Vocês estão prontos para tomar a pílula? Esse vídeo é sobre um dos meus tópicos favoritos no oculto, é sobre memética. Nesse vídeo eu só vou introduzir ao tópico, não vou ficar falando por horas e dando muitos exemplos. Mas então o que é memética e como funciona? Bom, ela funciona a partir do pressuposto que nós somos seres emocionais, somos seres irracionais. Você pode acreditar que você é um ser racional, se ofender inclusive, e acreditar que é uma pessoa que controla o seu próprio corpo com a própria mente. Mas no fim do dia, as emoções não têm controle. Basicamente, se alguém te manda uma mensagem de ódio, você sente ódio. Se alguém te manda uma mensagem de amor, você sente amor. Então memes funcionam partindo do pressuposto que nós somos pequenos robozinhos, feitos de pequenos robozinhos que vão receber certos estímulos, e você vai ter uma resposta sempre predita. Então, como eles funcionam? Você pega uma ideia antiga, funde com outra ideia antiga, e você surge uma nova ideia. Funciona basicamente como na biologia. Você tem um homem, uma mulher, e você pode fazer uma nova pessoa, um novo gene. Então você pega uma ideia, por exemplo, essa atriz aqui da Global, ela tem essa cena que ficou muito famosa. Por quê? Ela representa uma pessoa que está muito preocupada, está muito pensante, precisa entender exatamente o que está acontecendo, é sobre coisas complexas. Essa é a emoção que ela te passa nos olhos. Então os memes que saíram surgindo, você pode ter visto alguns por aí, é de várias fórmulas de matemática, ou vários textos complicados sobre coisas que não fazem muito sentido para as pessoas comuns, pelo menos. E aí você criou o quê? Você pegou uma ideia de coisas difíceis, cria para você uma reação ruim, fala, nossa, que coisa chata. E aí você coloca uma outra ideia lá, que é a emoção vindo da atriz, de preocupação, de pensando, de, nossa, eu preciso resolver isso daqui, e pronto, você tem um meme. Você pode pegar também esse outro artista brasileiro, que está com uma cara muito séria, parece um pouco deprimido, as coisas não foram muito bem como eu esperava. E aí você passa e coloca um outro texto aqui, fala, nossa, as coisas foram muito bem, foi tudo exatamente como eu esperava, exatamente como as emoções deles te passam. Isso é uma maneira muito simples de você entender. Agora, você pode também pegar, por exemplo, política. Quando a palavra política vem à sua cabeça, várias emoções também vêm à sua mente. Então, quando você pega o assunto política, e mistura, por exemplo, com qualquer outra foto, que representa uma outra emoção diferente, você tem um meme. Por exemplo, Donald Trump, a sua política é tudo sobre aliens ilegais. Você tem aquele cara do History Channel, que todo mundo pensa em aliens. E você tem aqui do Morfeu. E se eu te dissesse que idiotas existem em ambos os espectros da política? Você tem aquele cara do Senhor dos Anéis. Um não simplesmente fala sobre política sem ficar bravo, sem ficar raivoso, sem ter raiva. Então, você pega a ideia de política que vem na sua cabeça, aqueles políticos que você odeia, você vê assim mesmo, e você dá uma risada. Entendeu? É como se você fosse uma panela de pressão à emoção. E ao adicionar uma imagem, por exemplo, espertos em políticas para todo lado. Quem não vê isso à cabeça? Toda vez que você faça política, todo mundo, de repente, é um esperto em política, que sabe tudo sobre política, que nazismo é da outra direita, que Kim Jong-un é da outra direita, que Maduro é da outra direita, que todos os digitadores do mundo é da outra direita. Você tem simplesmente, então, uma emoção sendo fundida com uma outra ideia. Com isso, você tem também o exemplo de Kek, que é um deus antigo, acho que dos egípcios, era o deus sapo. E a imagem dele é utilizada como referência para basicamente tudo hoje em dia. Você tem um Kek para todo tipo de político. Deixa eu ver aqui. Um Kek para Bolsonaro também. Todos os da direita passaram a usar esse deus sapo, que é o deus do caos, basicamente, para utilizar como representatividade de si. O Kek tem essa emoção de meio de troll. Ele tem uma cara meio de troll. Então, o Trump tem Kek, o Bolsonaro tem Kek. É basicamente, foi espalhado por toda a internet, representa basicamente o movimento da direita. Porque quando você vê, você já sabe que essa pessoa, ela tem uma visão política vindo da direita. Você sabe que ela entende de memes, você sabe que ela está do lado, basicamente, do Estado mínimo. Então, esse é só um exemplo, pequenos exemplos do que é memética e como funciona. Apesar do que parece, não é só para ser divertido. Ela é muito poderosa. É uma forma de mágica no fim do dia. Porque ela também pode ser utilizada pelo bem ou pelo mal. É uma forma de propaganda. Você pode utilizar memes como forma de propaganda. Se você prestar bastante atenção, você vai ver vários exemplos aqui no meu canal. Vou deixar aí como IGESTER. E é isso a todos. Obrigado. Se inscrevam, compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.